Escadaria para o inferno. Lembrar de parar de tentar abrir essa porta. Essa porta não é legal. UAU, CARA- FILHA NA PUTA Esse é o Poppy Playtime. Eu nunca vi absolutamente nada sobre esse jogo. Ah pronto, vidro, vidro gênero neutro. Essas bonecas antigas são uma assombração à parte, não? Eu não sou uma menina de verdade. Pare de falar mentiras. O que estão esperando? Mas nunca na minha vida que eu vou numa fábrica dessa com essas cabeças de boneca demoníaca. Aqui tem coragem. Bom, estamos aqui na fábrica do diabo. Bem-vindo, obrigado. Boneco com beijo de linguiça. Com... Eu li errado. Eu ia falar coma o Brom. Não coma o Brom. Coitado do Brom. Acho que não tem nada nessa sala ainda. Posso roubar o dinheiro? Não. Eu não ia roubar. Eu só ia ver se dava para roubar. Hmm... Ok. Pode brincar. Brinque sozinho, minha querida. Se aparecer na minha frente, dou-lhe um socão. Não era isso? Ah, tem um vídeo aqui. Não, não. Eu vou embora. Obrigado aí, meu amigo. Eu nem enxergo a porta. Como é que eu vou embora? Tá. Vamos lá. Azul. Azul. Vermelho. Amarelo. Verde. Não é possível. Azul. Espera aí. Eu estou usando o azul. Ah, esse é azul. Ah, azul. Azul. Mas como é que pode ser isso aqui, meu Deus do céu? Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Ô, Dilma, como é que pode? Deve ter alguma coisa aqui nessa sala que eu vou baixar. Hmm... Verde, rosa, amarelo, vermelho. Azul. Verde, rosa, amarelo, vermelho e azul. Ah, tem a ordem. Calma lá. Calma lá. Eu sou um gênio do puzzle. Não tem jeito. Rosa. Amarelo. Tá bom. Verde. Rosa. Amarelo. Vermelho. Ah, tinha que ignorar. Pô, mas aí é complicado, né? Tem que ignorar. É só os vagão. Não sabia? Grab Pack. Ih... Que... Que isso? Não... Cuidão... Isso aqui tá ligado no bagulho pra abrir automaticamente. Depois você vê o tutorial. Não é isso? Parecia ser isso. Ah, agora foi. Gente. Ah, agora foi. Beleza. Tudo bem. Bom, galera. Esse foi o gameplay do jogo. Eu sei que você é do mal. Você tá na capa do jogo, meu querido. Tudo bom? High five. Errei. O azul tá aqui. Cara, você, pelo amor de Deus, não se mexa. Por favor. Ah... Não. Não, não, não. Não, não, não. Ah... Ah, uma chave. Peguei uma chave. Não estou enxergando nada. Eu não sei. Eles deviam deixar você aumentar o brilho do game. Não é possível. Como... Ah, dá pra descer. Ah, miserável. Dá pra descer. Nossa. Fui o David Jones agora e tal. Pô, agora sim eu tô enxergando. Ah, faça-se a luz, ah. Ah, agora não dá mais tanto medo. Ah, aqui. Apenas funcionários. Camareira. Ih, rapaz. Eu volto mais tarde, viu? Sanguele. Não fecha. Assim. Desgraça. Estão sendo filmados em fantasma. Não vem me atacar, não. Vou pegar um... Um... Um rodo. Ah, aqui, ó. Tá, acho que eu entendi. E aí eu levo pra esse aqui. Não tem jeito. Eu sou o mestre dos puzzles. Tudo bem. Faça. Seja gentil com os outros. Entre no horário. Não se esconda atrás das portas para assustar Lefe Pierre. Não faça. Ficar além das oito. Desperdiçar o tempo na camp... Na camp... Na comp... Na companhia. Querida. Adeus, viu? Tchau. Me perdi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Não é hora de você sair para dar uma volta. Boca de linguiça. Puta merda. Tá bom. Faz um amigo. Eu não quero fazer um amigo. Eu... de… Ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Essas ciscando, véio, é foda. Ah, tá bom. Deu uma travada, carregou alguma coisa Carregou alguma entidade maligna Mãozinha Rapaz, eu sou Que isso gente, isso aqui é uma caçamba de metal Eu sou muito forte Deixa o boca de linguiça chegar aqui Pra você ver o que eu faço com ele Caraca, que boneco forte Vambora Olha a mãozinha aqui Opa, opa Que que é isso aqui Nenhum botão pra apertar Ué, que que eu fiz Tá, um Mais três, vermelho, amarelo e verde Achei vermelho A câmera aqui, hein Seus espíritos malignos do cacete Se eu servir a passão de mim Vocês vão presos depois, tá Cadê os outros negócios, meu Deus Tem que tá aqui Isso aqui não é Não Ó, amarelo ali Ficou desgraça Ó, meu Deus Tá Depois só falta o verde Encontrei o bagulho Vou voltar Oi Oi Deixa fechado Aqui eu só tô vendo Trig triste Achei Meu Deus Mas vai se ferrar, velho Tá, achei 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 Era só a questão de procurar direito Olha A mãozinha vindo Isso aí Cuidado com a caixa Com equipamento delicado, né Brincadeira Um negócio desse Olha aí A mão do comunismo Agora sim Agora a gente tá equipado Pra Perigo Que tristeza Um pouco claustrofóbico Já jogaram Alien Isolation Perigo Favor Não entrar Eu li um favor Que nem tava aqui É só isso Tá, acho que eu vou ter que vir por aqui Pra encostar esse circuito aqui, né Tá, tá, tá Perfeito Eu sou um grande gênio aqui Moderno, né É, clica aqui Oita Uou Uou, uou, uou Calma aí Isso aqui não tá nada legal, hein Não tô gostando Eu não vejo pra onde eu vou Uou 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 Que isso Que isso Isso aqui é um incinerador Não Despejo de lixo De cabeça De boneca Que porra Ninguém sai sem o brinquedo Se eu puder eu saio Meu querido Eu não quero encontrar o brinquedo, não Se eu não fizer esse pulo Ai, meu joelho Tá bom Tá bom É, não Porque a mira tava Direitinho ali Onde eu Onde eu puxei Com certeza Que que é isso aqui Adotando felicidade Adote um órfão hoje Você que tá aí atrás de um órfão hoje Vai lá adotar um órfão hoje Faz bem pro órfão Adotar ele Ah Aqui, ó Ah O pulo do gato aqui, ó Hum Eu vou chegar lá, né Ô, ô, ô Cheguei Eu não sei porque que agora funcionou, né Gente, a fiação aqui não tá muito legal, viu Tá Agora tem energia Energia ativada E aí E aí Ah 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 Era óbvio, né Mas demorou Cuidado não entre Imagino que Estava imaginando que eu ia ter que fazer o exato oposto Mas pelo visto não Não entende Ah Ah Tá Ok Gente, pelo amor de Deus Tá A mira tava aqui A mira tava aqui, gente O boneco A pessoa é meio vejo que fez isso aqui, né Eu não sei que porra de boneco é esse É um É um gatigra e belha, véi Gatigra e belha Beleza Ah Bom Se jogar muito tranquilo Até o momento eu não Escadaria para o inferno Lembrar de parar de tentar abrir essa porta Essa porta não é legal Uau, caralho Filha da puta Oh Que isso Sai Sai de perto de mim Coisa Assombrosa Boca de linguiça Oh meu Deus Não Abre a porta Eu preciso de mais brinquedo Eu preciso de mais brinquedo Eu preciso de mais brinquedo O boca de linguiça Eu preciso de mais brinquedo Ali pra poder Ah, eu preciso de mais brinquedo Que que eu faço Tá, calma Dá um segundo Dá um segundo Tá bom Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Caraca Boquinha de linguiça Caraca Boquinha de linguiça Que que eu faço O que que eu faço? Porque eu virei o cortela Demônio, eu não posso abrir mais um negócio Pra pegar mais brinquedo Eu tô rodando Isso aqui, isso aqui Eu só não morri porque eu joguei muito Call of Duty Zombies Perigo Boca de linguiça, sai daqui Boca de linguiça, sai daqui Sai de pé de mim Boca de linguiça, sai daqui 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 Por favor Eu só tô te pedindo uma coisinha Pegou o que? Cara, eu boca de linguiça tá ali Eu posso ir pra cá? Eu posso ir pra cá Ah, eu posso ir pra cá Eu me matei Eu me matei Eu me matei Eu não sabia Não, por favor Não Cara, o que que eu faço? Essa porra não faz brinquedo Ô desgraça Caralho Ai, 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 ai Eu não sei o que que eu faço Boca de linguiça tá chegando Ele vai Ele vai Eu não sei o que que é essa boca de linguiça Eu não sei o que que eu faço Eu não sei Eu não sei o que que eu faço A linguiça tá chegando Vai acabar com a minha vida A boquinha de linguiça é muito nervosa Puta que pariu O que que eu faço? Eu tô rodando O que que eu faço? O que que eu faço? Quando Na questão desse Boca de linguiça Foi assim que eu saí daqui da primeira vez Agora não tem como sair daqui da primeira vez Porque não tá funcionando Porque eu tô puxando o negócio Não tá puxando o brinquedo Cadê o brinquedo? Brinquedo Brinquedo Socorro Eu posso tentar entrar na máquina Eu vou tentar entrar na máquina Da outra vez não funcionou Mas se agora funcionar Eu não consigo pular Tudo bem Tudo bem Solta, 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 solta Você tá me deixando nervoso Solta, pelo amor de Deus Solta o bagulho O bagulho prendeu lá em cima Muito bom Tá, tá, tá Perfeito Pera, 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 pera Tá, pera, pera, pera Já sei, já sei Não era isso Não era isso Não era isso Não Gente Não é possível A resolução é outra Entra pra porra do puzzle, né Eu não entro Eu tentei entrar ali E não consegui da outra vez Eu vou tentar entrar de novo Mas eu acho que vai dar errado Ah Ah Vai cagar Eu tentei entrar nesse lugar mais cedo E não consegui, cara Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Puta merda Ele tá ali Ai, 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 ai Pra cá, pra cá Não tinha um não aqui Aí fodeu Puta que eu pariu Pra cá, pra cá Não sei Meu Deus, se ele aparecer na minha frente Eu vou me cagar, velho Ah Vai embora Vai embora Pra cá Ah, me perdi Me perdi Puta vida Ah Pra cá, pra cá Não sei Pra cá, pra cá Ele tá vindo Pra cá, pra cá Pra direita Ah, meu Deus Esquerda Esquerda, direita Direita, foda-se Ah Ah Socorro Eu enxergo Socorro 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 Ah Tá, aqui Aqui Tá bom Eu tô tranquilo Corre Corre, 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 corre Eu preciso de uma pausa Eu preciso de uma pausa Se você gostou do vídeo Dá um like Muito obrigado Esse é ché